Música Saudações em Cristo Jesus, estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical onde estudaremos a lição de número 4 cujo tema é o trabalho e atributos do ganhador de almas se este vídeo tem edificado a sua vida espiritual e contribuído para o seu crescimento em Cristo não deixe de dar um like abaixo deste vídeo inscreva-se no canal que edifica a sua vida e receba novos vídeos a cada semana que Deus abençoe, seja bem-vindo A Igreja do Senhor Jesus tem responsabilidades e tarefas para serem cumpridas contudo, ela só poderá cumprir o seu papel se souber de fato qual é a sua finalidade como Igreja e qual é a sua missão nesta terra A Igreja deve ter por finalidade a glorificação e a exaltação do nome santo do Senhor Jesus Cristo E como missão, o cumprimento de suas responsabilidades e metas diárias que entre muitas, mas a primeira delas eu ressalto, é a evangelização Por esta razão, na lição de hoje nós vamos tratar a respeito do dom de evangelista Os que recebem esse dom são impulsionados pelo Espírito Santo a proclamar a salvação em Jesus Cristo O apóstolo Paulo, quando escreve a epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 Ele apresenta o dom de evangelista como sendo o segundo dom ministerial em importância Atualmente, diante da eminente volta de Jesus A igreja precisa de muitos evangelistas Pessoas comissionadas por Deus para anunciar o evangelho aos que estão perdidos Aos que estão longe de Deus Vamos ver O texto de ouro da nossa lição de hoje está em 2 Timóteo 2 Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que diz Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista Cumpre o teu ministério O que nos chama a atenção nesse texto é a palavra ou o termo usado como evangelista Nós vamos encontrar esse termo na Bíblia Pelo menos por três vezes no Novo Testamento Sendo que um deles é a nossa lição, o nosso texto-alvo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 Os outros dois textos é em Atos, capítulo 21, versículo 8 E também Efésios, capítulo 4, versículo 11 Aonde nós veremos que evangelista era um ministério itinerante O termo grego que traduz a palavra, ou que nos traz a palavra evangelista É evangelistes, evangelistes Que significa um evangelista, um pregador do evangelho A palavra evangelista, ela é constituída por dois vocábulos gregos O primeiro, eu, que quer dizer bom E o segundo é ágeos, que quer dizer anjo ou mensageiro E conforme vemos, frequentemente o evangelista Ele não era estabelecido em algum lugar em particular Mas ele viajava como missionário Para pregar o evangelho e fundar igrejas Antes de mais nada Não podemos confundir Filipe o evangelista Com Filipe o apóstolo Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas Nos traz Filipe o apóstolo Nos traz Filipe o apóstolo Como mencionado nas listas de apóstolos Porém, não se ouve mais falar de Filipe o apóstolo Nas Sagradas Escrituras Mas vamos encontrar sim Filipe o evangelista Sendo citado pela primeira vez Em Atos capítulo 6 Quando os apóstolos separam alguns homens Como diáconos Ou para servirem como diáconos Sendo que o primeiro da lista é Estevão E depois a Bíblia nos fala sobre Filipe Mas o termo Filipe o evangelista Nós vamos encontrar em Atos capítulo 21 Versículo 8 Quando é a primeira vez na história da igreja cristã Que um obreiro recebia semelhante distinção No novo testamento Evangelistas eram homens de Deus Capacitados e comissionados por Deus Para anunciar o evangelho da salvação Aos perdidos E também ajudar a estabelecer Uma nova obra numa localidade Nos dias atuais Infelizmente hoje Muitos evangelistas Têm desbravado Territórios que já foram Alcançados E aí então Eles ficam parados Nas igrejas Evangelizando aqueles que já foram Evangelizados Infelizmente Mas Filipe O evangelista Claramente retrata a obra Deste ministério Pois segundo a palavra de Deus Filipe pregou O evangelho de Cristo Estivemos em Atos dos Apóstolos No capítulo de número 8 Versículo de número 5 Que a Bíblia diz que Descendo Filipe a cidade de Samaria Lhes pregava a Cristo A nossa leitura bíblica em classe Está com base em Atos capítulo 8 A partir do versículo 26 Até o 40 E o versículo 26 Vai nos dizer assim E o anjo do Senhor Falou a Filipe dizendo Levanta-te Levanta-te e vai para a banda do sul Ao caminho que desce De Jerusalém para Gaza Que está deserto E no versículo 27 A parte A diz E levantou-se E foi Glória a Deus Essa estrada Este caminho Que descia de Jerusalém Para Gaza Ficava ao sudoeste De Jerusalém Gaza É o último lugar De solo improdutivo É um deserto Que faz fronteira Com as terras produtivas Do Egito E este caminho Era o mais usado Pelos viajantes Que iam para a África E exatamente aí Deus comissionou Filipe A atender o eunuco etíope Ou seja Nós vamos verificar Que o Evangelho Ia dar um salto De Samaria Até aos confins Da terra O que me chama a atenção No versículo 27 A parte A Em que a Bíblia diz Que ele levantou-se E foi É a resposta De Filipe A voz divina Ele obedeceu A ordem de Deus Ele demonstrou Que tinha fé Em obedecer Ao Ide Do Senhor Jesus Pois ter fé Em Jesus Cristo Significa estar pronto Para obedecer Imediatamente A uma ordem Agora a Bíblia Vai nos dizer Que no versículo 27 E eis que um homem Etíope Eunuco Mordomo Mor de Candace Rainha dos Etíopes O qual era Superintendente De todos Os teus tesouros E tinha ido A Jerusalém Para a adoração Regressado E assentado No seu carro Lia o profeta Isaías A Bíblia vai nos falar De um homem Eunuco O nome dele Não é citado Mas nós vemos Nesses versículos Algumas particularidades Da vida Deste homem Um Eunuco Normalmente Designava Um homem Castrado Porém Até o primeiro século O termo Também foi usado Para designar Um cargo público Influentes Autoridades Militares E Política E segundo A história Nos diz Que o antigo Reino Etíope Foi governado Por Candace A rainha Dos Etíopes Que governou Em nome Do seu filho O rei Como este Era considerado Filho do sol Segundo as tradições Religiosas Daquele país Ele era Santo demais Para lidar Com assuntos Seculares Sendo assim Sua mãe Tomou para si Essa responsabilidade O Eunuco Em questão Era uma espécie De ministro Das finanças Que tinha um cargo Privilegiado No regime Etíope Ele era responsável Pela distribuição De fundos Do tesouro Baseado Na vontade Da rainha Porém Não sabemos Se este Homem Eunuco Ele era Um prosélito O que é um prosélito? É um gentil Convertido Ao judaísmo Ou se ele era Como era Chamado Naqueles dias É Uma pessoa Temente A Deus Ou seja O que era Essa pessoa Temente A Deus Os gentios Que não se convertiam Ao judaísmo Mas frequentavam As sinagogas Para aprender As escrituras Eram chamados Eram chamados De tementes A Deus Mas Não sabemos Se ele era um prosélito Ou se ele era Temente A Deus O que sabemos Pela palavra Que ele tinha Um grande anseio De conhecer O Deus De Israel Como é evidenciado Pela leitura Que ele faz Do livro Do profeta Isaías Além disso O fato De ele viajar Mais de mil e duzentos Quilômetros Para adorar Na cidade De Jerusalém Revela O seu desejo A sua piedade Ele e os seus criados Levaram pelo menos Trinta dias De viagem No caso Em uma carruagem Puxada Por tração animal Quanto tempo Ele teria ficado Em Jerusalém? Um mês? Não sabemos Após todo este Grande esforço O Etíope Teria de enfrentar A dura viagem De retorno Fazendo as contas Do tempo total É provável Que ele tenha Investido Pelo menos Um quarto do ano Para essa viagem Com a intenção De adorar a Deus A Bíblia Não nos fala O que este homem Etíope Ouviu Na cidade De Jerusalém A respeito Dos seguidores De Cristo A respeito Da perseguição Que eles vinham Sofrendo Mas nós vemos E percebemos Pela palavra Do Senhor Que ele respondeu De forma calorosa A Filipe Com a sua mensagem Sobre o Cristo Sobre o Salvador E ele se tornou O primeiro cristão De que se tem notícia Pertencente Ao continente Africano Nós vamos Perceber Que o texto Diz no versículo 30 Que correndo Filipe Após ele ouvir A ordem Do Espírito Santo Para ele acompanhar O carro E correndo Filipe Ouviu Que lia O profeta Isaías Filipe Ele conseguiu Ouvir Porque naqueles dias Considerava-se Um talento Muito incomum O fato de alguém Ler em silêncio As pessoas Tiam o costume De fazer a leitura Em voz alta E sendo assim Quando Felipe Ouve Ele pergunta Entendes tu O que lês Ele diz Como poderei Entender Se alguém Não me ensinar Eis aqui A questão da igreja Onde entra eu e você Nós fomos chamados Por Cristo Para evangelizar Para fazer discípulos Para pregar A palavra De Deus E Fomos colocados Na posição De ensinadores De professores Quem você está ensinando A quem você está pregando O evangelho de Cristo Nós vemos Que com a pregação De Felipe Este homem Foi o primeiro Gentil A ser batizado Como cristão Conforme o texto Que lemos E isto Irmãos É glorioso Para nossas vidas Nos servindo De grande exemplo Aquele homem Creu em Jesus Cristo Porque Ele mesmo Declara Que Ele buscou O batismo Nas águas E Felipe Diz É lícito Se você Creia em Jesus Cristo E ele respondeu Prontamente Eu creio Que Jesus Cristo É o filho de Deus E sendo assim Ele foi batizado Nas águas E o nome Do Senhor Foi glorificado O evangelista É um dos cinco cargos Ou títulos De ministérios Mencionados pelo apóstolo Paulo Em Efésios capítulo 4 Versículo 11 Ele Ele é aquele Que pregando A palavra Prepara E incentiva Os cristãos A compartilharem As boas novas Felipe Era um verdadeiro Evangelista Estes que são Os pregadores Do evangelho Que evangelizaram E evangelizam Pessoas Cooperando Com o Senhor Para que elas Creiam Em Cristo Jesus E se tornem Membros Do corpo De Cristo Por esta razão O comentarista Da nossa lição Vai nos dizer Que o evangelista É essencial No propósito De Deus Para a igreja A igreja Que deixar De apoiar E promover O ministério De evangelista Cessará De ganhar Convertidos Segundo A vontade De Deus Esta igreja Que não apoia O ministério De evangelista Se tornará Uma igreja Estática E indiferente A obra Missionária Um evangelista Ele é dotado De alguns Atributos Especiais Como por exemplo Amor As almas Nós temos Um grande exemplo Na bíblia Que é o apóstolo Paulo Em que ele Chega a dizer Que ele sentia Dores Ou Dores Como Dores De parto Como se estivesse A dar Filhos Pelo seu amor Ser tão grande Pela vida Das almas É muito lindo O que Paulo Diz Na sua carta Aos coríntios Dizendo Que ainda Que seja Menos amado Vos amarei Ainda mais Isso demonstra O amor De Paulo Pela vida Das almas Poderíamos citar Aqui Grandes nomes De homens De Deus Que foram Grandes evangelistas Durante A história Nos séculos Passados Como Oswaldo Smith Como Charles Finney Moody Como Spurgeon E outros nomes Que Demonstraram Um grande amor Pelas almas Um outro atributo Importante É o conhecimento Da palavra De Deus Como que Filipe Explicaria Para aquele Homem Eunuco O O questionamento Dele Em relação A palavra Quando ele leu O profeta Isaías Ele perguntou De quem o profeta Está falando De Ou de outro E Filipe Então aplicou Ali A palavra De Deus Porque ele Tinha conhecimento Acerca De Jesus Cristo Outro atributo Do evangelista É a Espiritualidade Plena Nós vamos Verificar Que um evangelista Deve Ter uma vida De oração Uma vida De meditação Nas sagradas Escrituras Na palavra De Deus Conhecimento Da palavra Do Senhor Uma espiritualidade Plena É manter Uma vida De oração De plena Comunhão Com Deus Estar preparado Para os Reveses Para enfrentar As dificuldades Da área Evangelística Aquele que quer Ganhar A alma Para Jesus Ele Vai enfrentar Muitas lutas Muitas lutas Mude Por exemplo Um grande pregador Do século passado Ele Não dormia Uma noite Se ele Não pregasse O evangelho A alguma pessoa Diz a história Que uma noite Fria Chovendo muito Ele ainda Não tinha falado Com ninguém A respeito De Cristo E antes De deitar Ele Colocou a vestimenta E resolveu Sair Para evangelizar Ele pensou Poxa Não vai Não vai Encontrar Ninguém No meio Desta chuva Na rua Mas de repente Ele observa Que alguém Vinha Com um guarda-chuva E ele se aproxima Desta pessoa E diz Pode me dar Uma carona Neste guarda-chuva Ele disse Pois não Então ele pergunta Aquele homem Você tem Algum abrigo No meio Das dificuldades E ele então Evangeliza Aquela pessoa É interessante As oportunidades Que Deus nos dá Para evangelizar As pessoas Um dos atributos Do evangelista Também É a disponibilidade Disponibilidade Fala de Ter tempo Para trabalhar De ter tempo Para investir Na obra do Senhor Disponibilidade Muita gente Tem tanta coisa Mas não tem Disponibilidade Para fazer O trabalho Do Senhor Jesus Um outro atributo Que tem que ter O evangelista É fé E perseverança E Acima de tudo Ser chamado Por Deus Ser comissionado Por Deus Como foram Esses homens Dos quais A palavra De Deus Cita para nós Que foram Grandes E exímios Evangelistas Ganhando Almas Para o Reino De Deus Por falar Naqueles que Amam As almas Que tem um amor Pelas almas E procuram Ganhá-las Para Cristo Eu encontrei Aqui uma história Muito interessante Que eu quero Compartilhar Com vocês Essa história Foi tirada De um blog De O Alice E diz assim Essa história O pastor De uma determinada Igreja Subiu No púlbito E antes De pregar Sua mensagem No culto Da noite Ele fez Uma apresentação Ligeira De um outro Ministro Que os visitava Contou A igreja A congregação Que se tratava De um de seus amigos De infância Mais queridos E ele desejava Que este amigo Que lhe visitava Dirigisse a igreja Uma palavra Algo que estivesse Em seu coração E foi assim Que um homem Já idoso Levantou-se E começou a falar Iniciou contando Que certa vez Um pai Seu filho E o amigo Do filho Decidiram fazer Um passeio de barco Na costa Do oceano Pacífico De repente Uma tempestade Fortíssima Bloqueou-lhes A possibilidade De voltarem A terra firme As ondas Eram tão altas Que mesmo O pai Marinheiro Experiente Não conseguia Manter o barco Em pé De modo Que este Emborcou E os três Foram lançados No mar Nesse ponto Da história Aquele homem Idoso Fez uma pausa Olhando Para dois Adolescentes Que começavam A mostrar Algum interesse Pelo que ele Dizia Desde o início Do culto Eles se mostravam Totalmente Desinteressados Mas agora Começaram Então ele Continuou O caso Dizendo Que o pai Conseguiu Apanhar Uma corda Enquanto Permanecia Agarrado No barco E ali naquela hora Teve que tomar A decisão Mais difícil Da sua vida A qual Dos dois Rapazes Deveria jogar A outra Ponta Da corda Tinha Tinha poucos Segundos Para decidir Mas sabendo Que o seu filho Era um seguidor Do Senhor Jesus E o amigo Dele Não Em grande Agonia Gritou Filho Eu te amo E jogou A corda Na direção Do amigo Do filho Enquanto Salvavam O rapaz Seu filho Foi tragado Pelas águas Bravias Do pacífico Para não Mais ser Encontrado A essa altura Os dois Adolescentes Estavam prestando Muita atenção Naquilo Que aquele Senhor Dizia O pai Disse Ele Sabia Que o seu Filho Entraria Na eternidade Com Jesus Ele Não podia Nem pensar Em deixar O amigo De seu filho Perecer Sem conhecer O Salvador E foi por isso Que ele Expôs A sacrificar Seu próprio Filho Para salvar O amigo Dele E lembrou A todos Como maravilhoso É o amor De Deus Ele fez A mesma coisa Por nós Dizia Aquele Pregador Nosso Pai Celestial Sacrificou Seu filho Único Afim De que nós Pudéssemos Ser salvos Por isso Disse o velho Senhor Eu quero Incentivá-los A receber A sua oferta De salvação Ele está Jogando A corda Da salvação Até vocês Nesse culto Dizia Aquele velho Pregador Tendo Dito isso O velhinho Sentou-se Um grande silêncio Tomou conta Na igreja Após o culto Os dois Adolescentes Foram Falar Com ele Sem Serem Delicados Um deles Disse Foi boa Aquela história Que o senhor Contou Todavia Não acho Que o pai Tenha sido Realista Sacrificou A vida Do seu filho Na mera esperança De que seu amigo Viesse a tornar-se Um cristão Mas É aí mesmo Que está a chave Da questão Respondeu O velhinho Enquanto olhava Para a sua bíblia Já bastante Surrada E gasto Levantando os olhos E com um grande Sorriso Na face Ele disse Para aquele adolescente De fato Não parece Muito lógico Não é verdade Mas essa história Que me faz Entender Um pouquinho O que deve Ter O significado Para o nosso Pai Celestial O fato De dar O seu único Filho Por amor a mim Sabe Nessa história Que contei O pai Era eu E o pastor Desta igreja O amigo Do meu filho Glória a Deus Isto retrata O verdadeiro amor Pelas almas Aquele pastor Que dirigia Aquela igreja Fora aquele moço Que ele salvou Naquela tempestade Sacrificou Seu filho Mas salvou Aquele amigo De seu filho Que agora Era pastor Da igreja Isto Irmãos Demonstra Um grande exemplo Pelo amor Por as almas O que estamos disposto Disposto a sacrificar Pelas almas O que estamos dispostos A sacrificar Pela vida Das pessoas Que estão perdidas Felipe Ele deixou Uma cidade De Samaria Multidões De pessoas Ouvindo a sua mensagem E sendo libertas Mas o Espírito Santo Ele disse Sai de Samaria E vai para o caminho De Jerusalém Que desce para Gaza Que está deserta Glória a Deus Que Deus os abençoe E lembre-se A responsabilidade De pregar o Evangelho É de todos Então Proclamemos Cristo A tempo E fora de tempo Que Deus te abençoe E até a próxima E até a próxima